Concurso do INSS deve ser liberado até a próxima sexta-feira, dia 10 de junho. Se isso não acontecer, peço reembolso, mas enquanto esse vídeo estiver passando na sua timeline, você vai poder adquirir o nosso curso completo de Direito Previdenciário. De R$394,00 por apenas R$97,00, são mais de 75% de desconto que você não vai se ver repetir depois que o concurso for autorizado, porque a gente vai subir o preço dos melhores cursos do mercado, para não dizer o melhor, porque eu sou suspeito, é meu curso. Se você não gostar, peça reembolso, garantia incondicional de 30 dias, acesso ilimitado, sem limitações de visualizações e com garantia de atualização. Se a prova não acontecer, você vai ter acesso ao curso até a prova acontecer. Tem alunos que estão com a gente já desde 2018 e eu quero ver você comigo para que você conquiste o seu, o seu, o seu crachá de servidor do INSS. Um abraço, vejo você no Projeto INSS. Um abraço, vejo você no Projeto INSS.